José Maria de Eça de Queiroz nasceu numa casa da Praça do Almada, na Póvoa de Varzim, no centro administrativo da cidade, mas foi na cidade de Vila do Conde que passou os primeiros meses da sua vida. Foi batizado na igreja matriz de Vila do Conde, filho de José Maria Teixeira de Queiroz e de Carolina Augusta Pereira de Eça. Essa de Queiroz foi batizado como filho natural de José Maria da Almeida de Teixeira de Queiroz e de mãe incógnita. Este misterioso assento deveu-se ao fato de a mãe do escritor, Carolina Augusta Pereira de Eça, não ter obtido consentimento da parte de sua mãe, já viúva do coronel José Pereira de Eça, para poder casar. De fato, seis dias após a morte da avó que a isso se opunha, casaram os pais de Eça de Queiroz. Já o menino tinha quase quatro anos. Por via dessas contingências, foi entregue a uma ama, aos cuidados de quem ficou até passar para a casa de Verde Milho, em Aradas, Aveiro, a casa de sua avó paterna, que em 1855 morreu. Nesta altura, foi internado no Colégio da Lapa, no Porto, de onde saiu em 1861 com 16 anos para a Universidade de Coimbra, onde estudou Direito. Além do escritor, o casal teria mais seis filhos. O pai era magistrado, formado em Direito por Coimbra. Foi juiz e instrutor do célebre processo de Camilo Castelo Branco, juiz da relação e do Supremo Tribunal de Lisboa. Presidente do Tribunal do Comércio, deputado por Aveiro, Fidalgo Cavaleiro da Casa Real, par do Reino e do Conselho de Sua Majestade. Foi ainda escritor e poeta. Em Coimbra, Essa foi amigo de Antero de Quental. Seus primeiros trabalhos, publicados como folhetão na revista Gazeta de Portugal, apareceram como coleção, publicada depois de sua morte sob o título, Prosas Bárbaras. Em 1869 e 1870, Essa de Queiroz viajou ao Egito e visitou o canal do Suez, que estava a ser construído, que o inspirou em diversos dos seus trabalhos, o mais notável dos quais, O Mistério da Estrada de Sintra, em 1870, e A Relíquia, publicada em 1887. Em 1871, foi um dos participantes das chamadas Conferências do Cassino. Quando foi despachado mais tarde para Leiria, para trabalhar como administrador municipal, escreveu sua primeira novela realista da vida portuguesa, O Crime do Padre Amaro, que apareceu em 1875. Aparentemente, Essa de Queiroz passou os anos mais produtivos de sua vida na Inglaterra, como cônsul de Portugal em Newcastle e em Bristol. Também foi cônsul em Havana. Escreveu então alguns dos seus trabalhos mais importantes. A Capital é escrito numa prosa hábil, plena de realismo. Suas obras mais conhecidas, Os Maias e O Mandarim, foram escritas em Bristol e Paris, respectivamente. Seu último livro foi A Ilustre Casa de Ramírez, sobre um fidalgo do século XIX, com problemas para se reconciliar com a grandeza de sua linhagem. É um romance imaginativo, entremeado com capítulos de uma aventura de vingança bárbara, ambientada no século XII. Escrita por Gonçalo Mendes Ramírez, o protagonista, trata-se de uma novela chamada A Torre de Dom Ramírez, em que antepassados de Gonçalo são retratados como torres de honra sanguínea, que contrastam com a lacidão moral e intelectual do rapaz. Essa de Queiroz era casado com a senhora Dona Emília de Castro Pamplona, irmã do Conde de Resende. Colaborou na Gazeta de Portugal, Revolução de Setembro, Renascença, Diário Ilustrado, Diário de Notícias, Ocidente, Correspondência de Portugal e em outras publicações. Fundou a Revista Portugal com a colaboração dos principais e mais célebres homens de letras do seu tempo. Saíram desta revista 24 números, que formam quatro tomos de seis números cada um. Para este jornal é que escreveu As Cartas de Fradique Mendes. Na revista Moderna publicou o romance A Ilustre Casa de Ramírez. Morreu em 1900 em Paris. Seus trabalhos foram traduzidos em aproximadamente 20 línguas. A Ilustre Casa de Uruguay, inclusive, revista women, normal e sexta Barbara Liebe Pretty A obra de esta de Queiroz é geralmente dividida em três fases. A primeira fase corresponde aos textos iniciais de sua carreira, publicada em folhetim e reunidos em um único volume intitulado Prosas Bárbaras. A segunda fase, ou fase realista, inicia-se em 1875 com a publicação da obra O Crime do Padre Amaro e vai até 1888 com a publicação de Os Maias. A partir daí, inicia-se a terceira fase, ou fase pós-realista, na qual destacam-se as obras A Ilustre Casa de Ramírez e A Cidade e As Serras. A Ilustre Casa de Ramírez e A Cidade e As Serras.